Então, inicialmente, a Minilife, o que é? É uma empresa, um grupo empresarial, de hoje 26 anos de mercado, com presença já em 23 países, porém que iniciou em 1991 no México, com seis empreendedores, três funcionários e apenas um produto. Um sonho, com 10 mil dólares de investimento, que se converteu hoje em uma das 15 maiores potências da América Latina em vendas. E o grupo empresarial Minilife hoje já conta com mais de 7 milhões de distribuidores, são 6 mil funcionários, acima de 280 produtos, já está presente em 23 países e com duas fábricas próprias. Essa empresa está em pleno processo de expansão aqui no Brasil também, apesar dela ser muito nova, nós podemos considerar que ela efetivamente iniciou um processo de expansão em março do ano passado. Então, quer dizer que é uma empresa que está apenas iniciando, apesar de todo o know-how de 26 anos, 23 países, no faturamento que chega a 3 bilhões de dólares anuais. O grupo empresarial, como vocês podem ver nesse slide, ele já está presente hoje em toda a América Latina, já está presente também em países da Ásia, iniciou agora no ano de 2017 na Rússia, este ano ainda inicia as operações na Austrália, na Oceania, e temos aí a expansão, para acontecer no ano de 2018, para a China, para a Índia e para a Nigéria. Agora, se você pega como exemplo o continente latino-americano, observe que todos os países já se encontram presentes em Minilife. Se a gente pega países vizinhos, como Colômbia, Peru, já tem mais de 1 milhão de distribuidores e há mais de 20 anos de sucesso em cada um desses países. Então, nós estamos iniciando nesse momento um processo de expansão no Brasil, ainda é um produto novo, poucas são as pessoas que conhecem, mas encarem como um privilégio muito, muito grande, estar conhecendo essa oportunidade nesse momento que nós estamos hoje. Ok? Faturamento da empresa e do grupo, já ultrapassa 2,7 bilhões de dólares anuais. Estamos falando em aproximadamente 10 bilhões de reais de venda anual. Será que o produto funciona? Daqui a pouco vocês vão entender sobre a tecnologia e o segredo de ter tanto sucesso em vendas dessa empresa. O grupo empresarial Minilife. São mais de 30 empresas trabalhando em prol que uma funcione muito bem. Podemos destacar que dentro do grupo empresarial temos uma empresa chamada Florian e outra Vegetlan, que especiona e cultiva os alimentos, para que não haja nada de agrotóxico ou transgênico em sua composição, o que pode garantir para o seu consumidor final a máxima qualidade de produtos que são totalmente naturais, de origem orgânica. E dentro do grupo empresarial nós temos empresas que cuidam da parte do material gráfico, como a OM Magazine. Temos a Biopac, que faz rótulo e embalagens. Nós temos, como foi comentado no começo, fábricas próprias da empresa. Hoje não é necessário terceirizar o processo de fabricação. E para vocês terem uma base, uma das nossas fábricas hoje é reconhecida como a maior do mundo em nutrição, com mais de 62 mil metros quadrados, o equivalente a oito campos de futebol e uma capacidade produtiva que ultrapassa 5 mil unidades de produto por minuto. Nós já temos outra fábrica na Colômbia e já temos autorização também de uma fábrica para o Brasil. Então, falando do grupo empresarial Minilife Chivas, temos que falar também do time de futebol, a segunda maior torcida do mundo, Chivas de Guadalajara. Quem de vocês gosta de futebol, é apaixonado por futebol, vai lembrar desse time nas Libertadores, né? Dando dor de cabeça para os times brasileiros. Pois é, o Chivas hoje é uma das maiores potências do mundo, a segunda maior torcida do mundo, e a cada três mexicanos, um é aficionado para esse time. Então, nós temos hoje uma empresa que ela não patrocina, e sim é dona do time de futebol. O que nos deu uma credibilidade e uma força muito grande, a partir de 2003, quando ela comprou o time Chivas, e a partir daí nós ganhamos uma força no cenário esportivo. O grupo Minilife também, ele é dono do estádio Minilife Chivas, em Guadalajara, no México. Quem assistiu os Jogos Panamericanos de 2010, viram a abertura e fechamento sendo feito no estádio da Minilife. E, bom, resumidamente, o que nós mostramos aqui agora, nesses primeiros cinco minutos, foi a estrutura da empresa. O que ela é no mundo? Um grupo empresarial de 26 anos, já presente em 23 países, um faturamento que chega aí a 2,7 bilhões de dólares anuais. O segredo para todo esse sucesso está na tecnologia dos produtos, que é algo exclusivo. Então, preste bastante atenção nesses próximos slides, porque o que vocês vão ver agora é algo que pertence somente ao grupo empresarial Minilife a nível mundo. Ok?